Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui galera pro canal galera dessa vez aqui é trazendo aqui a inscrição aí do breastfeed dos inscritos galera eu postei esse post aí do último vídeo que eu disse a vocês que ia postar aqui no canal quem não veio ainda dá tempo ainda dá tempo aqui ó tá aqui ó já tem aqui três quatro 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 inscritos aqui ó que já está no time esses aqui já vão se titular no time principal então se vocês quiser pode vir aqui os dez primeiros que vêm aqui já vai estar no time e se não quiser vir aqui é se não quiser que vem aqui vai ficar fora de time então eu vou depois eu vou postar mais um vídeo assim não pronto se inscreva aí no canal mas o chico que vem por aqui vai ser primeiro vou botar os primeiros que tiver aqui ó os que tiver aqui vai ter prioridade se completar os 22 aqui escrito aqui se completar aqui eu não vou tirar mais aí do vídeo então se que você quiser está no time aí mesmo vem aqui comentar aqui ó debaixo aqui desse post aqui que eu postei e só vocês coisa aí ó aqui já está aqui o breastfeed pra gente fazer aqui nossa série acho que bugou aqui o jogo agora mas é isso aí eu vou fazer aqui só estou esperando vocês aí galera nossa tem uma bugada aqui no jogo pronto aqui ó resolvi galera e se ela comenta aí também no aí na descrição em qual estado a gente vai jogar aí o breastfeed dos inscritos com comenta aí a gente vai começar aqui na terceira divisão aqui quando eu acho que é vai ser na terceira divisão e comenta aí qual série em qual é qual estadual a gente vai jogar aí comenta aí já pra ajudar também então é isso eu sou todo esse vídeo aqui só vai para dizer a vocês comenta aí se vocês quiserem entrar aí é melhor comentar lá em galera é melhor comentar lá na página mas se vocês quiserem comentar e pode comentar aí que se ninguém se não completar os 22 eu pego vou pegar aqui os daqui do vídeo então é isso aí vou finalizar o vídeo aqui eu sou todo esse vídeo aqui só para dizer isso a vocês galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixa você se inscreva no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais galera e até o próximo vídeo fui